E aí, meus amigos, estou falando do quadriciclo, estamos aqui na cidade de primavera, vamos agora para a trilha maravilhosa, turma do quadriciclo, inovando aqui com o drone, vai ser pau, meu amigo, 2018 tem muito mais duvidade, você não perde por esperar, meu amigo, vai ser pau, sinta pressão aí, drone, imagens melhores, uma maravilha aí para você, seguidor, que está do outro lado aí, da terra, não é isso? Se inscreve no canal que tem muita coisa boa, é pau, meu amigo! Vai começar, meu amigo, a trilha tem muita gente, filha de galera, Bora, vamos dar um pau! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Segura ele! Tiago! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí